E o assunto agora é economia aqui no Jornal Tarubá, porque a Petrobras anunciou ontem a redução nos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha. Cláudia Neys ao vivo com a gente, essa baixa veio depois de um anúncio da adoção de uma nova política de preços, né Cláudia? Boa tarde pra você. Boa tarde, Dani. A todos que acompanham o Jornal Tarubá, primeira edição, exatamente, né? Na segunda-feira a Petrobras anunciou então essa mudança na política de preços e aí ontem foi anunciada essa redução aí nos combustíveis. A princípio serão 44 centavos no diesel e 40 centavos na gasolina. Lembrando que essa redução é nas refinarias até chegar ao consumidor final. Deve ser bem menor essa queda no combustível, já que existem outros impostos aí que impactam o valor pro consumidor final. Pra entender qual é a mudança da política e de que forma ela vai impactar no nosso bolso a curto e longo prazo, nós conversamos com o economista Vander Piaia que explicou pra gente aí inclusive os fatores que possibilitaram, né? Os fatores da economia mundial que possibilitaram que essa medida fosse tomada nesse momento aqui no Brasil. Nós tínhamos uma prática, uma política da Petrobras que era o PPI, que era na verdade seguir o preço nos mercados externos do combustível. Se aumentava, aumentava aqui. Se diminuía em tese, diminuía, mas nem sempre diminuía. Então, isso também foi decretado agora, né? Porque é uma promessa de campanha. Mas três fatores ajudaram isso. Primeiro, a Petrobras, que estava deficitária há muitos anos em função de corrupção, principalmente, ela se tornou superavitária. Em 2022, ela fechou com 53 bilhões de dólares de lucro, distribuiu um dos maiores dividendos do mundo. O preço do barril do petróleo, que há um ano estava a 120 dólares o barril, caiu para menos de 80 agora, entre 75 e 80. E o dólar, que estava em torno de 5,20, 5,30, nesse momento está abaixo de 5. Pode ser que ele recupere um pouco o fôlego. Mas por quê? Porque os nossos juros estão altos, ainda altos para controlar a inflação, e isso tem atraído muitos dólares no mercado externo. Então, faz com que o preço do dólar diminua. Então, também diminua o custo de você importar o combustível. Então, são esses fatores. Se eles não estivessem acontecendo, dificilmente o governo teria condições de fazer esse tipo de política. Depois desse anúncio, dessa mudança na política de preços, alguns especialistas levantaram um questionamento em relação ao possível impacto disso na Petrobras, um possível prejuízo a curto ou até a longo prazo. O Vander também explicou sobre essa possibilidade, se ela de fato existe ou não, e também falou sobre uma possível estabilidade dos preços ao longo dos próximos meses, já que o cenário mundial, econômico e do petróleo também podem colaborar para isso. Nesse momento, justamente por ela estar superavitária, ela tem gordura, a Petrobras. E também porque não está muito claro, na verdade, os detalhes técnicos dessas operações futuras. O presidente da Petrobras disse que as coisas irão se ajustando no decorrer do tempo. Então, nós não temos uma clareza de como se vai se proceder. Mas ele deixou claro que não vai deixar de se capitalizar também a Petrobras. Quer dizer, em algum momento no futuro, se houver uma pressão grande, se aumentar, digamos, o preço lá fora dos combustíveis, certamente haverá um reflexo aqui, porque, por exemplo, em torno de 25% do nosso combustível já pronto, refinado, aliás, um quarto dele ainda vem do mercado externo. Então, embora se acabou a paridade automática, mais ela continua, a pressão dos preços externos continua existindo. Enquanto tiver esse precinho, digamos, relativamente bom do preço do petróleo, nós vamos ter tranquilidade. E acredito que esse ano nós não deveremos ter grandes novidades. Não há nada, digamos assim, de novo, aparecendo que possa sugerir um aumento brusco do preço do petróleo, até porque a própria economia chinesa deu uma desacelerada. E isso significa que ela vai consumir menos combustível e, por isso, o preço deve se manter mais ou menos estável do barril lá fora. O que a gente espera é que essa redução anunciada, que já passa a valer a partir de hoje nas refinarias, chegue, claro, ao consumidor final. Isso deve acontecer aí nos próximos dias, já que existem aí os estoques de combustível adquirido pelos postos com o valor anterior e esse precisa ser vendido antes dessa baixa ser repassada ao consumidor final. A gente, claro, continua acompanhando tudo isso e trazendo as novidades na nossa programação.